Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Eduardo. Lourenço. Lourenço tentou a metida de bola. Enganou a defesa. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Bruno. Bola enfiada entre a marcação. Bruno procurou alguém ali na frente. Opa! Que beleza! Chutou! Gol! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Agora são dois de um lado e nada do outro. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Eduardo. Tentou o passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vai arriscar daí. Jogou por cima. Ali tentou de cabeça. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Retomaram a bola na hora. Pode perder tanto gol assim, mas pelo menos está criando alguma chance. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Tentou tirar. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Acho que bravou. Eu vou botar o cara para correr. Eu vou botar o cara para correr. Rei voa pode t Sabem,Student S société mec50.